Olá, salve, salve, terça-feira, 7 de março e vamos iniciando mais uma edição do Estação Cultura chegando aí na tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. No programa de hoje tem teatro, nós falamos sobre as atividades do Grupo Levanta a Favela em bairros da capital gaúcha também tem literatura com a Tayane Santos Martins, a vencedora do Prêmio Sesc de Literatura 2022 e ainda tem música com a Simone Raslan e a Madalena Raslan Começamos o programa de hoje falando do circuito de apresentações e oficinas que a cambada de teatro em ação direta Levanta a Favela irá realizar em seis bairros de Porto Alegre a partir da próxima segunda-feira Quem está aqui para falar sobre esse projeto é a professora de teatro e também parte do elenco Daniele Rosa Daniele, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura mais uma vez Bom, vamos falar um pouco do espetáculo e dessas oficinas começando com mais uma temporada de apresentações desse espetáculo queria que tu falasse um pouco dessa produção que é um texto conjunto de vocês, coletivo e uma direção coletiva de vocês também Exatamente, é um espetáculo que ele tem dois planos no primeiro momento tem a Maria com seus filhos, suas filhas que saem do interior, saem do campo em busca de uma situação melhor e fugindo mesmo de uma situação de muita miséria e pobreza no campo e um outro plano que tem são os próprios atores que fazem o espetáculo e a dificuldade que eles têm, então fica essa camada, essa sobrecamada de personagens eu faço a minha personagem e faço também a atriz que interpreta a personagem e que mostra ali na pele como é que é a dificuldade de ter feito teatro durante a pandemia Bom, e essa também é uma das ideias de vocês, de ter sempre uma ideia do teatro de vivência do teatro dessa experiência do próprio ator ser colocado dentro dos textos também, né? Sim, exatamente a gente tem sempre desde o início do grupo essas vertentes de trabalho de intervenção no meio urbano, de teatro de rua e também de vivência de estar num espaço mais próximo do público, né? de ritual, de olho no olho e de se auto-enxergar através do olhar do público Bom, e as oficinas também partem desse pressuposto, né? Então quem assistiu espetáculos, os espetáculos vão estar sendo apresentados no domingo antes, no sábado, tem sempre uma oficina, né? Tem esse viés democrático, né? De levar uma linguagem de teatro popular e direto lá pro bairro onde a gente vai que agrega, né? As pessoas, um dia antes a gente já tá falando de teatro a gente já tá brincando com o público adolescente que tá chegando a gente vai trabalhar as músicas na oficina, vai trabalhar corpo, desconstrução, descolonização corporal e principalmente, né? Tem que ser divertido, tem que ter aquela ideia de que a arte pode estar em qualquer lugar não precisa ter uma estrela na testa pra gente fazer teatro qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode brincar de ser artista, né? E aí no outro dia já vem o espetáculo, então a gente já vai estar muito próximo já tem aquele vínculo que a gente criou um dia antes, né? E é justamente falando de vínculos que o próprio Levanta a Favela trabalha, né? Porque vocês trabalham nessa ideia de construir juntos, vínculo entre vocês colocar as experiências de vocês, então as oficinas precedidas um pouco antes do espetáculo o espetáculo vai servir muito pra ilustrar essa vivência de vocês e um pouco dessa troca, né? Essa possibilidade, né? Exatamente, ele busca, ele resgata, a gente trabalhou muito isso ao longo da montagem que foi durante a pandemia, ele resgata a questão da memória, né? Do que é importante pra nós, a gente faz uma homenagem no espetáculo pras nossas mães que coincidentemente vieram do interior, vieram pra trabalhar aqui e a gente busca isso na oficina também, das memórias dali de perto, da comunidade do que aquilo ressignifica nesse contexto histórico, popular, artístico e social Então é interessante pensar, né? Também o pessoal que vai participar da oficina que a sua experiência não vai ser desprezada naquele momento de oficina então pode ir com a experiência que tiver, se tem experiência de teatro, se não tem experiência de teatro é ir ali e brincar e participar e pensar que também pode estar usando o teatro como poder de transformação, brincando, tudo junto, né? É livre, é aberta, é direta, é só chegar, é democrático porque tá onde o povo tá é só chegar e ser feliz e conhecer o nosso trabalho, né? E abrir as portas pra esse lado sensível que a arte traz, que o teatro faz e transforma Bom, então as oficinas vão estar acontecendo e as apresentações também no bairro Arquipélago, nas ilhas aqui de Porto Alegre no Chapéu do Sol, no Lamy, no Mário Quintana, no Passo das Pedras e na Pitinga E nos sábados, né? Um dia antes das apresentações de Maria, suas filhas e seus filhos as apresentações são nos domingos 12, 19 e 26 de março e depois 2, 9 e 16 de abril E as oficinas, aí sempre um dia antes, 11, 18 e 25 de março primeiro, 8 e 15 de abril As oficinas às 14 horas e as apresentações nos domingos às 4 horas da tarde E também mais informações, é pra pegar direitinho os horários e também onde cada uma dessas apresentações vai acontecer em qual desses bairros o pessoal pode procurar lá no arroba Levanta Favela no Instagram e também no Facebook, no cambada.levanta Isso? Exatamente Daniela, obrigada pela tua participação aí uma boa temporada pra vocês, boas oficinas e até a próxima, certo? Grata pelo espaço Bom, a gente segue o Estação Cultura de hoje com a primeira participação musical da dupla de mãe e filha Simone e Madalena Raslan Elas se apresentam no Teatro São Pedro na quinta-feira mas depois a gente fala sobre isso porque a gente ouve música agora Vai diminuindo a cidade Vai aumentando a simpatia Quanto menor a casinha Ai, ai, ai Mais sincero, bom dia Mais mole a cama, hein, que duro Mais duro o chão que eu piso Tem água limpa na pia Ai, ai, ai Tem dente a mais no sorriso Busquei a felicidade Encontrei foi Maria Ela pinga e farinha Ai, ai, ai Eu sentindo alegria Busquei a felicidade Encontrei foi Maria Ela pinga e farinha Ela pinga e farinha Ai, ai, ai E eu sentindo alegria Café tá quente no fogo Barriga não tá vazia Quanto mais simplicidade Ai, ai, ai Melhor é o nascer do dia Quanto mais simplicidade Quanto mais simplicidade Ai, ai, ai Melhor é o nascer do dia Quanto mais simplicidade Ai, ai, ai Melhor é o nascer do dia Onde resiste o sertão Toda casinha feliz Ainda é vizinha de um riacho Ainda tem seu pé de caramanchão Onde resiste o sertão Toda casinha feliz Ainda cozinha no fogão de lenha Meu fogareiro de carvão De dia a dia norim De noite estrela sem fim É o grande sertão veredas Reino da Jabuticaba As minas de Guimarães Rosa Onde resiste o sertão Toda casinha feliz Porque a tardinha tem ave maria E o beijo da solidão Muito bem, depois do intervalo tem mais música com a Simone e a Madalena Haslan E nós conversamos sobre a apresentação do Show Casa Que acontece nesta quinta no Projeto Mistura Fina Agora eu converso com a escritora Tayane Sante Martins Ela é autora vencedora do Prêmio Sesc de Literatura 2022 Na categoria Romance com Micaia Que competiu com quase 800 textos de todo o país A categoria Conto foi conquistada pelo paraense Pedro Augusto Bahia Com a coletânea de contos Corpos Benzidos em Metal Pesado E ambos os vencedores tiveram seus livros de estreia Publicados pela editora Record Está aqui em minhas mãos, Micaia Nós conversamos, né Tayane Sante Logo após a divulgação dos premiados Mas agora o livro está aqui Já está lido E já tem alguns eventos de lançamento Tudo bem? É verdade, Oi Domiz Que alegria te rever A gente se viu logo no comecinho Tinha recém saído a notícia Agora está aí, bonitão Bom, excelente livro O que tu pode dizer Desses dois momentos, né? Ter o livro em mãos Um livro de estreia Com uma grande editora E já a partir de abril Tu tem um circuito já De divulgação desse livro Qual a expectativa E como é que tu está te sentindo Sempre uma premiação Sempre interessante Mas esse tipo de premiação Onde o escritor é alçado Ao mundo editorial de verdade Assim, como é que tu está te sentindo? Animadíssima Eu acho que eu estava mais assustada Na primeira vez que a gente conversou Porque ainda era muito novidade Mas ter o livro em mãos E agora eu tenho leitores Começar a ter o retorno das pessoas Tem sido muito bonito Muito emocionante O circuito começa em abril E esse momento de encontrar os leitores De encontrar as pessoas Trocar ideia com quem já leu Tem sido muito De muito crescimento para mim Ver o olhar dos outros A partir do texto Ver na prática Aquilo que a gente fala tanto Que quando depois de um livro escrito O livro não é mais do autor É do leitor Como que toca nas pessoas Como que as pessoas interpretam Os diferentes caminhos de leitura Que cada um fez Que às vezes é muito diferente Daquele que eu pensei originalmente Tem sido muito legal E ainda estou bem animada E tem um evento de lançamento Amanhã no Agulha Um lançamento especial também Pensando que ele vai ser lançado No dia 8 de março Dia Internacional da Mulher Um dia de luta Um dia de resistência E justamente Essas personagens São personagens Que lutam Que resistem Que buscam Por espaços Onde as suas vozes Podem ser ouvidas E suas histórias Mereçam ser contadas E não apagadas Eu queria que tu falasse um pouco Do contexto de Micaia Exatamente Acho que Acho não O dia 8 de março Ter sido escolhido O dia do lançamento É um presente para mim Estou tomando isso Como um dia muito especial Justamente Pelo que envolve A história de Micaia Esse livro Que tem vozes narrativas De três mulheres A história De vida dessas três mulheres E essa forma De lidar com violência Que infelizmente Ainda fazem parte De qualquer pessoa Que tenha A experiência De viver num corpo De mulher É um livro Que eu falo A respeito De violência contra a mulher A violência Que foi vivida Num contexto de guerra Mas também Uma violência Que aparece no dia a dia Independente Do contexto Independente Do país Em que se viva Então Fazer o lançamento Num dia de luta É importante Para mim É bem importante Falando Tem essas questões Tem muitas questões Que envolvem o livro Tem muitas contas Muitos percursos De leitura Um desses percursos De leitura Que tu deixa Bem à vista Para nós também Além de todas Essas questões relacionadas A essas três gerações De mulheres É a questão do movimento Da dança Que também está muito presente ali Então A dança E as tuas Descrições de dança São muito interessantes Como é que foi Pensar esses movimentos Porque a Micaia É uma bailarina E ela se defronta O corpo Fala muito dela E sobre ela A dança A dança Foi a estratégia narrativa Que eu encontrei Para trazer o corpo Para dentro Do texto Para trazer o corpo Para dentro Do romance Porque justamente Eu estou falando De violência De violência contra a mulher E estou trazendo personagens Que tem um corpo negro E como que eu construo Essas personagens Como que eu abordo Essa temática Pensando corpos Sem entrar em estereótipos Sem pensar Sem sexualizar esses corpos Sem sensualizar esses corpos Então a dança Foi a minha grande escolha Para abordar questões De luta Sem ser de uma maneira Óbvia Sem ser de uma maneira Explícita Porque o livro Fala de memória Fala da Gassville Fala de violência Contra a mulher Mas não fala Especificamente Contra o racismo Essa não é A temática Do livro Mas as escolhas Estruturais Sim podem ser Olhadas Por esse viés Porque eu abordo O balé Que é uma expressão Cultural Mais elitista Que eu conheço E ter essa personagem Que é uma primeira bailarina Isso passa uma mensagem Ela é a primeira bailarina E esse dançar Esse trazer o corpo Esse pensar o corpo Também é um movimento De personagem De reivindicar o próprio corpo Bom, e tu falaste em guerra civil A guerra civil No qual tu te refere É de Moçambique E Moçambique Também está presente Não só Com toda a paisagem Com toda a sua política Com todas as suas questões sociais Mas também Na questão do idioma E a gente tem aqui Até Dá para dizer Mais de um idioma Tem dois, três idiomas A gente tem o português Português de Portugal Daqui a pouco a gente tem Um pouco também Do idioma local De Moçambique Misturadas Na linguagem também Sim, eu trouxe para dentro do texto Uemakua e Nahara Que é uma variante Do Uemakua Que é uma língua falada Ao norte de Moçambique É a segunda língua materna Mais falada Em Moçambique E que Os falantes são Os povos Da etnia macua Que vivem nessa região De Nampula Que é onde acontece A história de Micaiah E como Micaiah É uma personagem Que perdeu a memória E está tentando Se reencontrar O caminho lógico Para mim É que ela passe Pela sua própria língua Pela sua língua materna Um caminho De De Reaprender Quem se é Através Da língua E através do olhar Porque Micaiah Tem esse Estado De Amnésia Então ela está Super ligada A cultura brasileira Então ela olha Para Moçambique A partir de olhos Que também são brasileiros É um redescobrir Moçambique Através da língua também Excelente O livro tem lançamento Amanhã No Agulha A partir das 19h Com entrada franca Lá na Conselheiro Camargo Número 300 E um bate-papo Mediado pela jornalista E livreira Grande figura Nani Rios E depois tu participa De mais um evento No Rastros do Verão Que ele falasse rapidinho Qual é o evento e quando No dia 16 de março Vou estar no Rastros do Verão Conversando com a Camila Macari E com a Angela Quartas Excelente Parabéns pelo livro Excelente O livro já lida E a gente lê de uma maneira Muito rápida Tenso Porém Necessário Livro Parabéns Tani Até a próxima Certo? Muito grato Até a próxima Bom, a gente vai para um rápido intervalo Mas na volta Tem mais música Com a Simone E a Madalena Haslan E a gente também conversa com elas É rapidinho A gente já está voltando Vamos ter nossa casa Nosso lar Doce lar Olha Mas para sermos felizes Precisamos comprar Ah sim Grades para as janelas Um alarme mais Três road-bailers E um portão Eletrificado Eletrificado Contra ladrão Quem sabe um vigia Talvez dois ou três É melhor Uns vidros blindados Pintados à mão Que lindo Lindos muros com cacos Próprios para matar Três road-bailers E um portão Eletrificado Contra ladrão Contra ladrão Que felizes vamos ser Na nossa doce prisão Não sairemos nunca mais Do planeta solidão No nosso jardim Coloridos anões Todos eles armados Todos eles armados Com bombas Com bombas Na nossa piscina Na nossa piscina Na nossa piscina Piranhas e jacarés Três road-bailers Três road-bailers E um portão Eletrificado Eletrificado Contra ladrão Contra ladrão Contra ladrão Contra ladrão Contra ladrão Montra ladrão Na quanta-feira Veja uma Montra ladrão Mãe e filha apresentam o show Casa no foie nobre do Teatro São Pedro, no projeto Mistura Fina, que tem entrada franca. Essa música do Beto e da Cláudia meio que dá uma ideia do contexto do show. Sejam bem-vindas, gurias, aqui. Tudo bem? Valeu. Bom, é a ideia de casa, essa casa que no momento que Beto e Cláudia eram casais, também estavam muito afim de estar em casa, mas vocês também ficaram em casa por outro motivo, aquele motivo que manteve muitas pessoas em casa, não por vontade própria, que foi a própria pandemia, né? Esse projeto começou a se desenvolver nesse momento, foi isso? É, no início, assim, a gente começou a pensar esse projeto por causa da pandemia. A gente tinha uma ideia de fazer um show juntas, mas não tinha muito o quê. E aí, durante a pandemia, eu fui morar com a minha namorada, achando que era duas semanas, né? Eu ainda morava com a mãe. E aí, quando a gente viu, já tinha um ano que a gente não se via, e estava morando cada uma numa casa. E aí, surgiu um monte de pensamento sobre isso. É, a necessidade de pensar esse espaço, né? Como um cosmo, para além da coisa do conforto, da gente se dar bem, né? A necessidade de pensar a casa como esse lugar também do agonístico, né? Do lugar onde a gente se confronta e aprende com o outro, né? Então, a casa foi um ambiente importante, assim, durante esse tempo de pandemia. E foi daí que nasce o show, de pensar esse espaço como um importante, assim, para a vida, né? Bom, e agora a ideia é de transferir, de levar esse espaço onde a música couber, onde os corações couberem, né? De ter a casa também onde o coração cabe. Tem um pouco dessa ideia também, né? Vocês já estão há um tempo desenvolvendo, já levando esse show em alguns espaços, né? Na real, a gente foi estudar um pouco sobre esse espaço casa, né? Foi ler coisas que outras pessoas pensavam sobre. A gente foi ler, por exemplo, o Bachelard, né? Os Cabeção, assim, para entender um pouco o que é isso que a gente... Por que a gente está procurando essas músicas e por que é interessante pensar sobre esse espaço da casa, né? Por que a gente ainda pensa sobre essas coisas? E por que o espaço, o buraco que a pandemia fez na gente, provoca a criação, né? Também. Porque é isso. Foi isso que aconteceu, assim, com muitos artistas, né? O espaço que a gente ficou parado dentro de casa, a gente não ficou parado. A gente ficou produzindo coisas. E agora a gente está levando para outras casas. A gente está entrando agora nesse projeto que é incrível, que é o Mistura Fina, que vai estar lá no Teatro São Pedro, no Foyer, que é um lugar nobre, incrível, bonito. Um projeto já super, assim, solidificado como espaço de cultura. E o Mistura Fina também, como um projeto maravilhoso de cultura, né? A gente está, na verdade, terminando a quarta edição do Mistura Fina, né? Tem a gente e mais um. E aí acabou a quarta edição já. Eles estão... É, nós estamos fechando a quarta edição do Mistura Fina. Pessoas ótimas, maravilhosas, que trabalham com cultura aqui no Rio Grande do Sul, né? A Levieira, que é da primeira fila Produções, que faz todo o trabalho de produção do Mistura Fina. Tem a curadoria da Nani Rios, do Arthur de Faria. Tem a divulgação da Silvia Abreu, né? Então, quer dizer, é um trabalho que envolve muita gente, assim, né? E é gratuito, é aberto, assim, a gente tem isso em Porto Alegre. Aquele horáriozinho para o pessoal que está preso no trânsito, para quem está pelo centro e quer retardar um pouquinho a saída do centro. E também para quem quer chegar um pouco mais cedo para a noite. Então, para as pessoas voltarem a circular e estender essa circulação nos espaços públicos da cidade. No repertório, o que vocês fisgaram? O que mais vocês trouxeram? Vamos estar mostrando para o pessoal lá. A gente vai começar o show com algumas canções mais bucólicas, desse lugar da casa, quase da memória, assim, do afeto e tal, né? Mas o espetáculo vai mudando. No meio do espetáculo, a gente também coloca músicas como essa, Lar Doce Lar, Tudo Trancado, Cheio de Chave, Bottles, Rottweiler. Na verdade, a gente trouxe... A Vessa, né? A gente trouxe três músicas de cada um desses momentos do show, né? São três momentos, então, a gente começa com, tipo, a simplicidade, né? Que a gente começou ali, aí a gente vai para um momento tenso, quebrar toda a casa, que é ali no lado do acilar, e a gente depois sai de casa. Aí vai para fora, assim. Inclusive, morar no ar, que aí é pensar nessa coisa da criatividade, de que a casa pode ser esse lugar também, da construção, da criação, que pode ser aí. Excelente. Então, o Show Casa, projeto Mistura Fina, como nós já falamos aqui, quinta-feira, a partir das 18h30, foi do Teatro São Pedro, ali na Praça Marechal Deodoro, sem número, Centro Histórico de Porto Alegre. Tem um arroba também, para o pessoal buscar mais informações, arroba Mistura Fina Música. E, como a gente já falou, né? É só chegar chegando ali, porque a entrada é franca. Queria agradecer as meninas Raslan, as gurias Raslan, e elas encerram o Estação Cultura de hoje, também desta nossa terça-feira. A gente volta amanhã com mais um Estação Cultura inédito, a partir das 6h da tarde, e a gente também tem a nossa reapresentação às 10h30 da noite. e tu também pode acessar o YouTube da TVE, o nosso canal, para rever qualquer programa que tu... Rever o programa que tu perdeu? Não, porque se tu perdeu, tu não vai rever. Para tu resgatar qualquer programa que tu perdeu, ou rever aquele programa que tu curtiu. Certo? A gente volta amanhã. Até lá, e um pouco mais de Simone e Madalena Raslan. Com vocês. Essa aqui é uma música que vai falar sobre uma casa que é de todos, que é a casa que é a... que vai para a política, que é a rua. Música Caminhando pela noite de nossa cidade Acendendo a esperança e apagando a escuridão Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade Viver derramando a juventude pelos corações Tenha fé em nosso povo que ele resiste Tenha fé em nosso povo que ele existe E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão Vamos caminhando de mãos dadas com a alma nova Viver semeando a liberdade em cada coração Tenha fé em nosso povo que ele acorda Tenha fé em nosso povo que ele assusta Caminhando e vivendo com a alma aberta Aquecidos pelo sol que vem depois do temporal Vamos companheiros pelas ruas de nossa cidade Cantar semeando um sonho que vai ter de ser real Caminhando pela noite com a esperança Caminhando pela noite com a juventude 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 Caminhando pela noite com a juventude